No dia 13 de outubro de 2013, na cidade de San Francisco, estado da Califórnia, Estados Estados Unidos. Geraldine Orozco foi acordada no meio da noite com uma impensa luminosidade que vinha do lado de fora e entrava através das janelas de seu quarto. Depois disso, Geraldine foi levada a bordo de uma nave espacial, onde teve contato com alienígenas greys altos, também conhecidos como Zeta Reticulis, diferente dos greys tradicionais, que são baixinhos com no máximo 1,20m de altura. E lá ela foi submetida a vários experimentos, inclusive foi retirado dela o feto que estava em seu útero e que nem havia completado três meses. Esse incidente explicou muito dos fatos anteriores que ocorreram na vida de Geraldine, pois pelo menos desde 2008 ela teve pelo menos oito gestações e, em todas elas, antes de fechar o terceiro mês, ela perdia o bebê misteriosamente. Os médicos diziam que tratava-se de um processo espontâneo do corpo, porém o feto, que já mediu o tamanho aproximado de uma uva, ou seja, já era visível, nunca era encontrado, mesmo que em todas as gestações fosse encontrado o embrião e o feto se desenvolvendo de maneira normal antes da perda. Após a abdução, Geraldine percebeu que, na verdade, seus fetos estavam sendo retirados de seu ventre e passando por um processo de hibridização nas mãos de extraterrestres. Nas palavras da própria Geraldine, ela diz que, abre aspas, eu ia ao médico e ia a vários médicos ao longo dos anos. Eles não sabiam como explicar o que havia acontecido comigo e, claro, nem eu. Então eu disse, ok, talvez eu não possa ter filhos. Então, em 2013, eu tive uma experiência vívida e afirmei ter sido abduzida e levada a bordo de uma nave espacial. Eu estava dormindo e, de repente, acordei porque havia uma luz muito forte no meu quarto. Quando olhei para o telefone, ele marcava 13 e meia da manhã e, parte de mim, estava com um pouco de medo naquele momento porque eu estava pensando, tem alguém do lado de fora da minha janela? Então, eu olho para fora da minha janela e a luz é tão brilhante que estava queimando meus olhos. A próxima coisa que eu sei é que todo o meu corpo estava paralisado e sentia meu corpo sendo levado pela janela. Eu fui levado a uma nave, fiquei paralisada. Este ser veio ao meu lado e eu estou apavorada neste momento, mas não consigo nem gritar. Eles são esses greys. Eles têm esses olhos gigantes. Os greys, também conhecidos como Zeta reticulis, são criaturas altas e esguias com olhos grandes e pele cinza. Este ser estava me mostrando essas crianças. Enquanto olho para elas e vejo como elas se parecem, elas não são totalmente humanas. Essa pele fina e cinza, com uma cabeça muito maior e esses olhos gigantes, que são tão profundos, muito profundos e tão complexos. Foi simplesmente incrível. Mas o que reconheci, ou conhecer essas crianças, é que elas eram minhas. Pareciam comigo, sim, algo que fazia parte de mim. Como estou vendo a criança na minha frente, sei que é minha e estou querendo cuidar dela. E antes que eu comece a sentir isso, eles imediatamente tiram tudo de mim. E então, eu estou abrindo meus olhos e estou de cabeça para baixo, na ponta da minha cama. Fecha aspas. Relatos como o de Geraldine não são raros. Na casuística ufológica, há vários incidentes de homens e mulheres, mas principalmente mulheres, que passam por experiências reprodutivas dentro de naves alienígenas. E por vezes, são até mesmo apresentados a filhos híbridos. A grande questão é o porquê estes seres fazem isso. Será que é por pura curiosidade científica? Será que simplesmente eles estão testando para ver o que acontece? Ou será que é um objetivo maior? Talvez criar uma nova espécie híbrida que misture os humanos com alienígenas. E se for este o caso, por que criar esta nova espécie híbrida? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro. Se puder, clicando em seja membro, me siga lá no Instagram.